Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte aritmética como na parte de álgebra. Teorias completas, muitos exercícios propostos e, o importante, muitos exercícios resolvidos. Então, amigo, que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar. O amigo está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental. E você que está no ensino fundamental, cursando o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo ano, não deixe de visitar nosso site. O nosso site é completamente gratuito. São mais de 200 páginas envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental. E é o importante, é um site totalmente gratuito, você não paga nada, Você vai navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que lhe for importante, sem pagar nada. Não tem cadastro, tem login, não tem ceia, não tem nada disso. Não deixe de visitar nosso site. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. E vamos para a nossa próxima videoaula. Do continuidade às nossas resoluções de questões de concurso, faremos a 11ª questão desse cargo, agente administrativo, perfeito? Essa questão foi aplicada pela Prefeitura de Campo Morão, no Paraná, no ano de 2006. É uma questão bastante simples. É uma aplicação direta do nosso conhecido, nosso famoso Teorema de Pitágoras. Tá bom, gente? Vamos ler a questão. Diz assim, ó. Um poste de 9 metros de altura é sustentado por um cabo de aço que é preso ao solo a 12 metros da base do poste. Qual a medida do cabo de aço? A dificuldade maior é nós realmente representarmos a figura. E aqui, como sempre colocam em geometria, é sempre bom a visualização de uma figura. Você não precisa saber desenhar, não, gente. Basta você colocar um pauzinho aqui e após o seu poste, né? Marcar uma distância, né, do poste até onde está essa corda que está amarrando, esse cabo, perfeito? E aí esticou o cabo, olha lá. Aí você percebe o seguinte, claro, esse poste faz um ângulo reto, um ângulo de 90 graus com o solo, perfeito? Ele diz que a altura do poste é 9 metros e diz que a distância do poste até a base desse cabo é 12 metros. E aí fica fácil. Isso aqui é um triângulo retângulo, perfeito? E eu tenho, isso é um cateto, né, e isso é um outro cateto. A gente tem que lembrar que os catetos são aqueles lados, né, que irão formar o ângulo reto, perfeito? E aí nós vamos aplicar diretamente o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa. A hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo reto, é o maior lado de um triângulo retângulo, perfeito? É esse aqui, é justamente o comprimento do cabo. Essa hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, B ao quadrado seria 9 ao quadrado e esse outro é o C, tanto faz a ordem aqui, né? A ordem aqui não vai alterar nada. Mas C ao quadrado, ou seja, 12 ao quadrado. E aí é só aplicar a fórmula. Eu chamei esse cabo, né, o comprimento do cabo de C, C ao quadrado, é igual a 9 ao quadrado, que sabemos ser 81, mais 12 ao quadrado, que sabemos ser 144. Então, o cabo ao quadrado, né, o comprimento desse cabo ao quadrado é igual a 81 mais 144. O comprimento desse cabo ao quadrado é igual a 225, né? 144 mais 81 dá 225. E eu tenho que o quadrado do cabo, do comprimento do cabo, é 225. É fácil achar o comprimento do cabo, que vai ser o quê? A raiz quadrada de 225 e 225, né, a raiz quadrada dele será 15. Ou seja, esse meu cabo tem um total de 15 metros, perfeito? Formando esse triângulo retângulo 9, 12 e 15. Perfeito? Então, a resposta certa é a minha letra... E com isso, nossa resposta certa é a letra B. Olha ela aqui, ó. Não é isso, ó, 15 metros. Perfeito? 15 metros é o comprimento desse cabo. Perfeito, gente? Uma questão bastante simples, né, aplicada pela Prefeitura de Campo de Morão para o cargo de agência administrativa, numa prova no ano de 2006. Perfeito? Campo de Morão é uma cidade do Paraná. Tá certo então, gente? Aí eu queria fazer também com vocês, depois eu queria fazer uma videoaula só mostrando isso, que é importantíssimo. Na verdade, esse triângulo aqui, gente, esse triângulo retângulo é um triângulo onde nós poderíamos ter resolvido esse problema até sem aplicar o Pitágoro, só usando proporcionalidade. Esse triângulo é o chamado Triângulo Egípcio, né? É chamado Pitagórico. Alguns autores chamam de Pitagórico, outros chamam de Egípcio. Bom, é um triângulo especial. É um triângulo semelhante a um triângulo famosíssimo, que é o triângulo cujos catetos são 3, 4 e a hipotelose é 5. Se você perceber bem, ó, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 3 dá 12, E aí ficou fácil, 5 vezes 3 dá 15, perfeito? Mas eu vou voltar a falar nesse assunto, né? Nessa aplicação, nesse triângulo egípcio, numa próxima videoaula, perfeito? Nós estamos chegando próximo à milésima videoaula, portanto, tá bom? Eu vou deixar para pós-milésima videoaula. Essa é a nossa videoaula de número 998, perfeito? Tá certo então, gente? Então é isso aí. Eu espero que os amigos tenham entendido. Uma questão simples, aplicação direta. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site, que tem mais de 200 páginas e é um site totalmente gratuito. Portanto, vale a pena a sua visita. Gostou da videoaula? Me deixa se inscrever em nosso canal Matemática Muito Falso, o canal Luiz Fernando Reis, aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, você poderá ser notificado. E para isso, você clica nesse link, esse link te leva à página, e quando você efetiva a sua inscrição, o YouTube lhe questiona se você quer ser notificado. Queira ser notificado, marque esse quadradinho, e aí sempre que eu postar uma nova videoaula, o YouTube, por e-mail, comunicará a cada um dos senhores que foi postado uma nova videoaula. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, e até a nossa próxima videoaula. E aí E aí